Ah, como eu quero se encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas do teu amor Rotei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer e não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou meu Por mais que eu queira te esfarçar como estou O meu coração se nega aceitar Passa o tempo não é isso de te amar Oh, paixão O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas do teu amor Tento fingir, mas não dá pra esconder Tento fingir, mas não dá pra esconder Oh, minha paixão Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira te esfarçar como estou O meu coração se nega aceitar Passa o tempo não é isso de te amar Passa o tempo não é isso de te amar Passa o tempo não é isso de te amar Passa o tempo não é isso de te amar Passa o tempo não é isso de te amar Passa o tempo não é isso de te amar Passa o tempo não é isso de te amar Passa o tempo não é isso de te amar Passa o tempo não é isso de te amar Passa o tempo não é isso de te amar Passa o tempo não é isso de te amar Passa o tempo não é isso de te amar Passa o tempo não é isso de te amar Passa o tempo não é isso de te amar Passa o tempo não é isso de te amar